Música Bichinhos Com seus pezinhos Ele bate as asas Ele faz Tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo É do gavião Eu dançava muito essa música, né, gente? Tenho certeza que tu pensaste Nas crianças que estão em casa nos assistindo E colocaste essa roupa do pintinho amarelinho Não, não foi de propósito, né, mano? Sintam-se homenageados, viu, pessoal de casa? Ah, eu gostava muito do pintinho amarelinho Claro, quem não gostava, né, do bichinho? Mas como é que o pintinho fazia? Piu-piu Não, 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 não Tu fez muito melhor antes É, cabe aqui na minha mão Não, o barulho, o som que ele faz Que ele emite O meu pintinho amarelinho, como assim? O piu-piu, fala Não, não é assim E como é que o pinto caipira pia? O pinto caipira pia? Pia-pia Pia-pia Mas é um mitinho Ah, obrigado, venenoso Eu perguntei pra quem? Mas o venenoso é meu amigo Quando eu digo que ele gostaria de estar aqui fofocando conosco Ele diz que é mentira Ele queria ver você estar dançando aqui Ele queria estar dançando aqui, ó Dançando na boquinha da garrafa É o sonho dele O quê? Sério? É zero Eu sabia que ele gosta de dançar Eu não sabia que era essa música, não Porque venenoso adora colocar músicas pra gente dançar Mas a ideia, na verdade, é que ele venha dançar Ah, entendi Ele gosta de colocar as músicas que ele queria dançar Por isso que eu acho que eu ainda não captei a vossa mensagem, ó Venenoso Muito bom, muito bom Não tô falando a verdade? Pir, pir Pir, pir Pir, que pir Ô, Jéssica Sabuca, vamos fofocar Vamos Bora falar da vida alheia Quem é o casal que anunciou que a família vai aumentar, aliás Casal Fazenda? Casal Fazenda, meu amor Quem, quem, quem? Olha, vem, bebê a bordo, né? Bebê a bordo Vem bebê por aí MC Biel e Thaís Reis Anunciaram nas redes sociais Que vão ser papais Etchá Mais um Bebê Fazenda Os dois que se conheceram, né? Na edição do ano passado Que consagrou o Jojo Toddinho como a campeã do reality Os dois tiveram um relacionamento As pessoas não levavam muito a sério O Samuca lá na fazenda Achavam que era só por causa de mídia, né? Porque normalmente dizem que Se um casal se forma em algum reality show Ele vai ser mais forte até o final Bom, o Biel foi até a final, né, gente? Ele ficou na vice-liderança Agora, se o casal ajudou ele a ficar até lá Não sei Agora aqui, ó Queimou a língua de muita gente que falava deles Que dizia que era só marketing e tudo mais Ó, tá vendo? Bebezinho chegando Que legal, que legal Muito bem Parabéns Devem estar muito felizes os dois Com certeza Inclusive eles postaram um vídeo no canal da Thaís Mostrando, né, como a Thaís contou pro Biel Solta aí E deu positivo o meu teste Eu estou grávida Aliás, estamos grávidos Vem aqui Vem aqui Vem aqui, mozão Vai Olhou e não acreditou, né? Dentro da caixa de certo tinha ali o exame de gravidez Obviamente eles não mostraram Mas eu assisti Grávida, 100% grávida Ô, venenoso Ô, venenoso Ele estava sem acreditar, né? Muito emocionado Ô, Fabiano Me diz uma coisa Tu que está aí nas nossas picapes, né? Sonoplasta Tu consegue separar a música da Thaís? Picapes sonoplastas? Tu sabe qual é a música, né? Ele é sonoplasta Sonoplástico? Sonoplasta Mas picapes sonoplasta? Ele é... Não é plasta Ele é sonoplasta Tá, mas tu falou picapes sonoplasta Nas picapes Picapes é a mesa de som lá Que ele... Tá bem, tá bem Maneja Não, a música da Thaís Tu tens? Não sei se tu sabe qual que eu estou falando Qual música é essa? Das Vingadoras As Vingadoras As Vingadoras As Vingadoras As Vingadoras As Vingadoras Ó Sobe aí, som Sobe o som, que eu quero E homenagem a Thaís e o Biel Parabéns Vai dançar, Samuel Vai dançar, Samuel Não, começou Claro Vamos lá, então Ó, pega a metralhadora As Vingadoras As Vingadoras As Vingadoras As Vingadoras As Vingadoras As Vingadoras Tra, Tra 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 Ó, Samuca Vai Tem que fazer no ritmo Ó, é no Tra, 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 Tra É no ritmo da metralhadora Mas eu tô Eu achei que tava fazendo no ritmo Tra, 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 Tra Mas aí no caso é a cintura que tu mexe, né? A cabeça Faz aí, eu quero ver Vai, ó Mas no Tra, 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 Tra A cintura, Samuel Olha, chegou a cair as coisas ali Hoje é o dia dos sinistros aqui na casa É a cintura que mexe, Samuel Tra, 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 Tra Ó Ó, ó Tra, 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 Tra Tra, 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 Tra Aê, consegui! Ele insiste em mexer os braços, não só os braços É aqui, ó, a cintura Tra, 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 Tra Tra, 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 Tra Tra, 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 Tra Tá bom Não tem outra coisa pra eu fazer? Eu tentei, né, gente? Vamos fazer o campeonato de balãozinho, ver se tu me ganha no balãozinho? Não, não vamos fazer Eu tô de salto, Samuca, eu não posso Ah, tô de salto Gostou da minha sandália? Eu tô de sapato de Matalá Sandália nova, ó, que linda, gente! Tra, 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 Tra É, dou meu sapato Gostou da minha sandália? Te empresto Ah, sandália bonita Não É, ganhei de Natal Ô, Samuca, vamos falar da vida alheia Vamos falar da vida alheia Porque tentar dançar já tá sendo frustrante Anitta acusou o pai, que administra a carreira da filha Disse que esse pai não é homem correto Que pai é esse, Jéssica? Quem é a filha? Quem é o pai? Quem é a filha? A filha é MC Melody Vocês lembram da polêmica que eu contei ontem Sobre a música Ah, amo, sim Que a MC Melody lançou Lançou com a Anitta e a Anitta não lançou com ela Então, ela fez, né, aquela, sei lá como é que é Um remix de uma música, de um piseiro Em cima da música Faking Love Que a Anitta lançou e que tá fazendo o maior sucesso Tem aí o videozinho, né, com a música que ela postou Sobe o som Mas o que que eu disse ontem, Samuel? Que isso ia dar treta, gente Que ela não ia conseguir fazer sucesso com essa música Porque ela simplesmente pegou uma música da Anitta e deu uma remixada Isso não pode, né, é considerado, acredito que seja até fácil Essa música é da Anitta, não pode, né Pois então, foi o que deu A equipe da Anitta derrubou de todas as plataformas A música da MC Melody E aí ela gravou Não tem autorização, como é que vai fazer? Não tem, não E aí? Não adianta nem pedir, né, a gente tem que fazer tudo direitinho Aí a MC Melody foi pras redes sociais, gravou um video fazendo um apelo Pra Anitta Libera aí, Anitta Solta o vídeo da MC Melody Eles pediram pra eu te dar Sente, sério Eu tô muito triste Porque, cara, eu fiz de coração, juro Eu fiz de coração Eu não fiz querendo dinheiro Eu ofereci, tipo, todos os direitos da música Eu ofereci pra eles, sabe Toda a monetização Já provando que eu não queria ganhar dinheiro Que essa música foi, na verdade, mais uma homenagem Porque ela falou que gostou de assalto perigoso Ela falou que gostava de piseiro Aí eu pensei, poxa, vou fazer homenagem pra ela Mas... Não, mas fácil é nota de 15 Isso que eu nem falei nada Nota de 15 reais é mais... Tô muito chateada De verdade Que eu fiz de coração Anitta Se você estiver vendo esse vídeo Mulher, por favor, libera Por favor De verdade, eu fiz de coração Eu não quero ganhar nada com a música Eu fiz porque, realmente, eu gostei muito Queria mostrar pro povo Que eu tô tentando fazer um trabalho muito legal Tem uma lixa pra eu ficar fazendo a unha enquanto ela se queixa, hein? Pra fazer a Luiz Zambiel aqui, né? A Luiz Zambiel, que lá na fazenda do ano passado Pegou uma lixinha e ficou só ouvindo as tretas rolando Ah, gente, assim como o Samuel, né? Que ele captou a mensagem Eu não levei a sério essas lágrimas da MC Mela Que lágrima? Tu viu uma lágrima ali? Jura que ela vai lançar uma música sem querer dinheiro, né, Samuel? Ela quer dinheiro, né, gente? É óbvio que ela quer Porque ela quer fazer sucesso Qualquer artista lança uma música Querendo que tenha sucesso E o sucesso atrai dinheiro Aí a Anitta Tem a... Ô Fabiano, não tem aí uma musiquinha que é aquela Libera ela Se o Fabiano conhecia, agora esqueceu Agora perdeu Eu acho que é isso que diz a música Marquinhos, tá lembrando aqui, ó Ninguém, alguém imita os meus passos de dança aqui, né, Marquinhos? É, não, né? Imitar? É É difícil de imitar, né? É difícil de ter uma performance boa, né, mas Ele que tá dizendo Bom, aí a Anitta Ó Essa música? Essa música Libera ela Libera ela É a música que a MC Melody tá cantando pra Anitta No caso, libera a música, né? Ô Anitta, por favor Só que a Anitta foi até as redes sociais Paga e a Anitta libera, pronto Então, foi isso que ela disse A Anitta disse que a música A Fake in Love Não é só da Anitta A música tem vários donos Então não é só ela querer Ela disse que adorou Tem aí os posts da Anitta Pra gente dar uma olhada Ela disse que adorou A ideia da Melody Inclusive Aplaudiu A ideia de marketing Porque ela resolveu usar o nome da Anitta Pra fazer sucesso, né? A toa que ganhou essa proporção toda, né? Ela deu risada Se divertiu Só que ela disse Melody Manda pra mim formalmente Não é assim que se coloca na internet E aí já pede Pras pessoas autorizarem Não, tem que mandar um pedido formal Não só pra Anitta Como pra os outros empresários Que são donos da música E ela disse que se ela fizer isso Ela vai liberar sim Aí Ela deu a alfinetada no pai da Anitta No pai da Melody Porque o pai da Melody É quem gerencia a carreira da Melody, né? E aí ela disse Que ele não sabe o que tá fazendo, né, gente? Que ele tá fazendo um trabalho muito péssimo Churro E que inclusive a própria Anitta No ano passado Ela já sugeriu pro pai da Melody Que ela cuidasse da carreira da Melody Ela disse que ela é uma guria muito inteligente Que canta muito bem Mas falta assessoria Se um dia a Melody aceitar ser assessorada pela Anitta Eu acredito que vai despontar, né? Porque ela é uma guria boa Ela canta bem, tu não acha? É Ela faz até uns falsetes aqui Foi um falsete que ela fez ali, né? Não sei o choro nenhum Não sei o lagma nenhum Aquilo Foi muito falsete, né? Que ela fez lá É verdade Ô, Jessica A Luciana Gimenez revelou que está namorando Mas que não quer saber de casamento É tudo sem nota que ela quer a relação aí Não quer mais saber de casamento Porque é uma experiência que ela não quer viver mais na vida Pois então Tem gente que já passou por essa experiência E que não quer mais passar por isso, né, Samuca? É o caso dela É o caso da Luciana Gimenez, né? Quem ela está namorando? Ela está namorando um economista O Renato Breia Né? Estão firmíssimos, viu? Estão namorando Ela disse que está super feliz Ele vai em vários eventos com ela Inclusive ontem Teve a festa de 30 milhões de seguidores da Virgínia Da mulher do Zé Felipe Ela fez uma festança enorme Luciana Gimenez foi Aí perguntaram pra ela Ela lá na festa Se ela casaria novamente Ela disse Já fui casada Não vamos passar dessa fase Pelo amor de Deus Mas com um certo medo, sabe? Receio, pavor Ela que foi casada com Marcelo de Carvalho Que é um dos donos lá Da Rede TV E ele largou dela Pra ficar com uma amiga dela, né? Mas eles têm um filho juntos, né? Sim Faz parte, né, gente? Infelizmente, né? A vida segue pras pessoas Mas a Luciana não quer Não quer saber de casada Não aliança no dedinho Não quer Tá bem, tá bem Chico também Não, o Chico vai casar, né, Chico? O Chico virou pai, né, Chico? Agora vai casar Tá falando do Chico e tu, Jéssica? Botou aliança no dedo já, Chico? Ô, Chico, pergunta a ela a situação dela O que que é a minha situação? Tá falando do Chico e tu Eu já sou casada, gente Mas sem nota também, que nem hoje mesmo Sem nota, sem aliança, né? Casada é quem bem vive, gente Não precisa mais disso Então, ela tá casada, então Ela bem vive com o namorado dela É Quem é, Marquinho? Marquinho, não para de falar Que tu me olhou, mas vou tirar o sapato Tá, para, que é, tô praga Bárbara, tá? Tem que abuso zu na orelha do... Mas aqui a Luciana tem que casar Ah, o Chico tem que casar A Luciana não tá nem aí Devolve o meu sapato aqui Faz cinco anos, Chico Daqui você não vai jogar o outro Daqui meu sapato Mas tu tirou o sapato Não Mas era o que eu tinha pra pegar Pra jogar no Marquinho Por isso que eu senti um cheiro aqui Ah, cheiro que é Cadê o papelotense, pelo amor de Deus Não, não Tá precisando botar aí Nossa Senhora Gente Enquanto ele vai colocando o sapato aqui Deixa eu mostrar pra vocês O recadinho que a Sorripácio tem aí Roda aí Chegou a hora de você conquistar o seu sorriso Aponte agora a câmera do seu celular Para o QR Code aqui embaixo Eu sou a doutora Roberta Biel E hoje estou aqui pra conversar com você Que sofre com a perda de um ou mais dentes E sente vergonha de sorrir A Sorripácio tem tradição em implantes dentários Em ajudar você a conquistar a sua confiança Com dentes fixos e de aspecto natural O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples Que melhora a sua alimentação E garante a segurança do seu sorriso Não perca tempo A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade Agende agora a sua avaliação pelo QR Code Na clínica mais próxima de você Ou ligue 0800-631-30 Ou ainda busque por Sorripácio nas redes sociais Sorripácio Há 15 anos conquistando sorrisos Chegou a hora de conquistar o seu Muito obrigada doutora Roberta O telefone está aqui na tela Não perde mais tempo Liga pra Sorripácio E vamos falar da vida dos famosos? Cantor Zé Neto É, vamos falar dele Cantor Zé Neto Falou sobre os cigarros eletrônicos São cigarros nocivos Quem sabe até piores que os cigarros tradicionais Iguais, tudo é ruim, tudo não presta Ele está enfrentando um problema Quem sabe causado por esse tipo de cigarro É, e que na verdade ontem surgiu uma notícia Falando de uma doença pulmonar Do Zé Neto Aí começaram a falar que era Decorrência do Covid Com certeza, deve ter ficado com alguma sequela Mas ele gravou um vídeo Dizendo que está tudo bem com ele Que ele está fazendo um tratamento Já está quase 100% Que os médicos acreditam Que tenha sido causado Sim, por causa desses cigarros eletrônicos A quantidade de gente Que fuma esses trecos Samuca Que acha que Ah é, não é cigarro Não tem nicotina Ah não Gente, às vezes é muito pior Parece que estão pitando um pendrive, né? É É muito estranho, né? Pois então, gente Está sendo muito prejudicial à saúde A gente não pode Tentar Trocar um pelo outro O cigarro eletrônico O cigarro pelo cigarro eletrônico Porque é um pior que o outro E o Zé Neto é prova disso Vamos ver ele falando? Solta aí Oi gente, tudo bem com vocês? Estou meio sumido aqui Mas Estou voltando aqui para esclarecer Que Estão me matando aí já na internet, né? Então é o seguinte Está tudo bem Realmente passei Por um problema sério do pulmão Devido a cigarro Desses vapors Inclusive dou alerta aqui Para quem Mexe com essa b**** Para com isso Porque é um cigarro Como qualquer outro Que faz mal Do mesmo jeito Ou até mais Então é o seguinte Está tudo bem Obrigado por quem rezou por mim Obrigado pelas pessoas Que desejaram aí As coisas boas para mim Mas está tudo bem, gente Olha aí Está vendo? Vamos se ligar nisso aí, né? Samuca Não dá para Por favor, né? Na saúde É muito importante Não vai achar que isso é um brinquedinho Que é uma coisa De boa Que não é Né? Agora vamos falar dela Sônia Lima Que fez muito sucesso Nos anos 80 e 90 Ela foi assaltada Assaltada Sônia Lima foi assaltada Ficou em estado de choque Sim Claro, né? Qualquer pessoa, né? Que é assaltada Entra em estado de choque, né? A gente não está esperando Pois então Os bandidos Quebraram o vidro Do carro Da apresentadora Sônia Lima Lembra? É Sônia Lima Quem mais? É o Samuel Beto Não, mas a notícia é séria, viu? Ela estava parada no farol Samuca Quando os bandidos chegaram E ó Quebraram o carro O vidro do carro dela Aí eles levaram o celular Né? Da Sônia Lima Que é viúva do Wagner Montes Que também participou De diversos programas Lá naquela época E aí Eles Além de roubar o celular dela Eles entraram na conta corrente E fizeram uma limpa Ah, verdade? Fizeram uma limpa Fizeram algumas transferências Como é perigoso, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente acessa os nossos bancos Nos celulares Aí, obviamente Ela entrou em choque Cancelou diversos compromissos Tinha gravação de programa Lá no SBT Teve que cancelar Está muito abalada Eu acredito que muita gente Também fique nessa situação É muito difícil passar por um trauma desse E seguir a vida tranquilamente É muito complicado Ai, ai, ai A gente não está livre disso Ninguém está livre Está vendo? A gente fala de uma famosa Para ver a proporção que isso leva Mas a gente passa no dia a dia Isso acontece com tantas pessoas Todos os dias Que não tomam a mesma proporção Porque não são famosos Como é a Sônia, né? É Mas acontece todo dia Com tanta e tanta gente Pois é É um drama Complicado Agora vamos dar uma Uma leveza Uma leveza Que leveza é essa? Senti até um cheiro de leveza É No momento Uma leveza Porque agora é a hora do que? Essa música? Ah, a hora dos vídeos Mais bombados da internet Cadê a vinheta? Agora eu estou aqui do lado Faz a vinheta Os vídeos mais bombados da internet Não Como é que é? Faltou Faltou o giro Os vídeos mais bombados da internet Aê Muito bem Paga vale esse apresentador, né? Mas ele adora Ele joga na cara Ele finge que não Gava, adora Vamos falar dos vídeos mais engraçados Samuel Sabe dançar igual o Michael Jackson? Claro Bom, ele que disse Que claro, né? Vocês perceberam Vocês ouviram isso Então vamos lá Tem música do Michael aí? Ai, ele ainda faz a música Vai? Tá Que mais? Tá fazendo um walking Porque agora eu vou mostrar O Michael do arremesso Michael arremesso Jackson Tipo isso Vamos ver então Ah, eu acho que não deu muito certo Os passinhos do Michael Jackson Roda aí Olha aí, olha aí Não é feira? Eita, porra O que ele arremessou ali? Foi o sapato dele Ele arremessou Foi longe o sapato Agora, atenção Atejou alguém, né? Você acerta e alguém que tá passando ali na calçada, infeliz Não só com o peso do sapato Mas também com o chulé, né? Se fosse o sapato do Samuel A gente matava um Sério, tá louco? Porque é séria a coisa Nem o popelotense Adianta Ah, barbaridade Olha aí Botaram a trilha pra ti Ó, ó, ó Paz, tu não tava fazendo antes o mu-walk? Mu-mu-mu-walk Aí, ó Faz melhor Que isso? Faz melhor Faz melhor É a minha dança É assim que ele dança Fazer melhor Que o chave, então Tá falando de mim Ó, vou te falar O que vale a intenção, entendeu? O que vale a entrar na brincadeira Porque o Samuca aceita tudo que eu peço pra ele De, olha, eu coloco ele numa saia justa, né? Vocês vivem me falando aí em casa Pô, Jéssica Tu pega pesado com o Samuel Obrigado, querido Eu sei, eu tenho noção Obrigado Mas o melhor Ele embarca em todas as brincadeiras Isso faz parte Muito bem, Samuca Foi muito bem no mu-walk Adoro essas brincadeiras Só pra dar um incentivo, né? Adoro Pra ele não desistir Não desistir Agora vamos mudar de assunto Vamos lá Mudar de assunto não A gente continua no assunto dos vídeos Porque tem mais vídeo Samuca Diga Olha essa moça Foi fazer um pedido Pro pedreiro Só que eu acho que ele não entendeu muito bem Ela pediu pra que ele fechasse o portão Só que ele levou a sério Olha aí Fecha o portão Quase não consigo abrir Cacacaca E aí? O que? Ele fez uma parede ali no portão? Fechou o portão? Literalmente O que é isso, gente? Olha a moça Não, ela é o sarro Como é que vai passar ali, Samuel? Fecha o portão, por favor Gente, não dá, né? Pedreiro só corta o Marquinhos Nosso amigo Marquinhos, ele é metido com o pedreiro Foi tu que fez essa obra, Marquinhos Ai, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu E agora, Tia? Que sacanagem Que, gente? Tá louco, Tia? Agora vem pra cá Porque eu tenho a técnica Mais infalível De todos os tempos Pra você, papai Ó, Chico Já fica ligado Tem filhos? Não, ainda não Quando tiver, fica ligado Por quê? Que técnica é essa? Venenoso Tem filhos Os teus não usam mais fralda, né? Venenoso ainda usa ou venenoso? O venenoso ainda usa tudo Ainda usa fralda? Sim A técnica infalível Qual fralda usar na criança? Vamos ver Olha aí Filho, ó Papai comprou fralda, ó Vê qual que você quer Quer essa aqui? Então Vê essa aqui, se é boa Se comer Se pôr na boca Porque é bom Beber tudo que de bom Coloca na boca Vê essa aqui, então Tom Atenção Atenção Caramba Você não dá mais caro Deve ser mais cheirosa, né? Mais agradável Mais macia Bebê coloca tudo na boca mesmo, né? Querido Escolheu a melhor Ele tem bom gosto Esse bebezinho aí Muito bem E agora o último vídeo da tarde Sabuca, tu sabe cortar bolo de aniversário? Sou campeão Leciono o cortamento de bolo Como que faz? Leciono assim Pá Corta Não tem que cortar o e-meinho ali Cortando as fatiazinhas? Não sabia dessa Bom, eu corto assim Eu corto no UPA Assim, ó Pá, leva Deu uma facada aqui Outra facada ali Tá pelada com o lixo Bom, então esse cara Corta igual a ti, né? Sério, vamos ver Roda aí o vídeo Com facão Mas ali eu quero matar o bolo Não dá pra cortar Cortou direitinho Aê É que nem corta aqui Olha aí, ó Bem certinho, hein Vá Cortou direitinho, né? Parabéns Eu pulei um vídeo, venenoso É isso? Não era o último Tem mais um vídeo, sim Vamos ver Solta aí Opa Segura Meu Deus Nem fazer trilha não é fácil Passar a saideira Ah, pelo visto Tá tudo bem Ele até riu da situação, ó Ele gostou de cair Acho que vai cair de novo Mais e mais e mais Olha só Ah, eu quero mandar beijo Eu tenho beijo também pra mandar Beijo pra Ana Paula Siveira Minha amiga que mora no Rio Que tá aqui Amo você Muito obrigada Pelo carinho de sempre E também pro Carlos Que me trouxe hoje aqui na TV Motorista de aplicativo Ah, legal Ô, Carlos Muito obrigada, viu? Foi ótima corrida Vou mandar um beijão pra Fernanda Teixeira Que é sogra do Johnny Que é motorista de aplicativo também Olha aí Fernanda Santos e Guilherme Machado Da Churrascaria Santo Antônio Lá nossos amigos O seu Mansueto Está em Guerlín Que tá de aniversário Lá em São José do Ouro Beijo pra ele também Beijo, beijo E agora, Samuca? E agora, Vininoso Hã? Agora é tchau Tchau, Jéssica Vai, Jéssica Pra você, gente Amanhã eu tô de volta Tchau, Samuca Tchau, pessoal Até amanhã